Ando tão à flor da pele Que qualquer beijo de novela Me faz chorar Ando tão à flor da pele Que deu olhar a flor na janela Me faz morrer Ando tão à flor da pele Que meu desejo se confunde Com a vontade de nem ser Ando tão à flor da pele Que a minha pele tem o fogo Do juízo final Um barco sem porto Sem rumo, sem vela Cavalo sem zela Um bicho solto, cão sem tolo Um menino, um bandido Às vezes me preservem Outra suicida Baby Honey, baby Honey, baby, 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 baby Baby, 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 baby Obrigado.